O próximo aqui do Edmilson Batista mandou 10x e falou aqui ó, um notebook portátil para trabalhar e que seja interessante para edição de fotos no Lightroom e Photoshop. Um Yoga 6i Slim 6i é uma boa? Não precisa ter placa de vídeo. Boa. Cara, o Slim 6i eu gostei bastante dele, tem um review aqui no canal né, é um notebook bem interessante. Olha que na época que eu fiz o review ele tava mais caro né, mas eu gostei, a linha Yoga me agrada bastante, a linha Yoga da Lenovo. Tem uma tela boa, né, uma construção legal também, é uma boa sim, é um modelo interessante, porque na faixa de preço dele ele tá por quanto hoje, TC? O Yoga 4i400 o modelo com i5 e 4i800 ou i5200, deixa eu ver aqui. Mas é i5 com 16GB? É com 8GB. I5 com 16GB, soldados. Ah, já tá com 16GB, é. Não, é uma boa sim cara, é uma... Então, como a gente não conhece muito esse mercado né, acaba que é uma das melhores sugestões nessa faixa de preço para nós. Deve ter opções melhores? Talvez até tenha, mas a gente não conhece. Então, né, teria que dar uma olhadinha naqueles Zenbook da vida, deve ter algum Zenbook nessa faixa de preço aí, por exemplo. Não tem, Luqueta. Tem, mas aí já baixa muito o padrão. Tipo, já não tá no mesmo nível, né? Não, aí fica um combo meio esquisito. Eu lembro que tem uma opção nessa faixa, acho que é o 16X. Não é o 16X de um tigre, é 16 espaço X. Só que ele é um pouco mais esquisito. É, então, acho que o Yoga Slim 6i é uma excelente opção sim, o Edmilson. Deixa eu só ver como é que tá a versão em 7, porque a versão em 7 tá por 5 mil, né? É. A versão em 7 não tá muito mais caro ou não. É a linha boa já, né? Gostei. Ambos. E a construção do Yoga é bem ok. É uma linha que tem um carinho pelo ano novo também. É. Não é, tipo... Não, não é o 9i, né? É, não é o 9i, mas é boa. É uma linha bem caprichada. E ó, pessoal, passando aqui pra avisar que nós temos o nosso site de promoções, o benchpromos.com, onde a gente passa promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou?